No Vale do Aço, um ônibus desgovernado desceu um morro e só parou quando bateu em uma árvore. O acidente foi registrado no bairro Barra Alegre, em Patinga. Gisele Ferreira tem os detalhes. Saulo, essas imagens foram amplamente divulgadas ontem nas redes sociais. De acordo com as informações de testemunhas, o motorista deixou o ônibus neste morro sem acionar o freio de mão. Felizmente, não houve feridos, inclusive o motorista não estava dentro do ônibus. E nas imagens a gente vê aí que as pessoas que passam na calçada conseguem se desviar do ônibus, que só parou quando bateu na árvore. Atingiu também o muro de um imóvel. Felizmente, ninguém ficou ferido. As imagens chocam, né, Saulo? Porque elas impressionam, na verdade, porque não é todo dia que a gente vê um ônibus descendo um morro desgovernado. E é muito perigoso também, né, Saulo? Mas, felizmente, não houve feridos neste acidente. Eu volto com você. Obrigado, Gisele. Graças a Deus, apenas prejuízos materiais, né?